Gente, hoje é quinta-feira, é dia de conferir o quarto episódio da sexta temporada do Piauí que dá gosto. Nessa edição, nós visitamos uma fazenda em Curralinhos, que desenvolve um trabalho diferenciado no nosso estado. E esse trabalho é voltado para o melhoramento genético de touros e matrizes Nelore. Vamos assistir juntos. Piauí que dá gosto. Oferecimento. Maratá Nutrição Animal. A escolha certa para o seu rebanho. Nossa equipe foi novamente rumo a Curralinhos. A cidade fica a cerca de uma hora da capital e abriga muitas fazendas. Entre elas, a Fazenda Conquista, que trabalha com a criação de bovinos. O local começou a funcionar mesmo em 2017, mas esse sonho nasceu quando o Igor ainda era criança e acompanhava o dia a dia de seu avô. A fazenda surgiu desde um sonho que eu tive desde criança. Eu vislumbrava essa imagem da fazenda e fui tentando galgar isso até conseguir concretizar o projeto. Saiu do projeto e virou realidade. A gente começou cedo e se dedicou realmente à pecuária. Ao conhecimento da pecuária, tanto da de corte quanto da de genética. A gente começou com poucas unidades, mas animais sempre buscando a genética. A gente começou com animais de corte, bezerros, onde a gente fez a recria, a engorda e depois foram para o abate. E a gente começou o melhoramento através de fêmeas e machos, até chegar nos animais P.O. de elite. Hoje o plantel da fazenda é em torno de 300 a 450 animais. Dentro desses animais, a gente tem tanto aqui no Piauí, como a gente tem alguns outros animais em parceria em todo o Brasil. No início, o manejo era 100% de animais para corte, que ficam divididos em dois locais separados, com alimentação que vai suprir as necessidades de cada grupo. E a gente tem também aqui os animais que são adaptados já com outro tipo de dieta, que é a dieta onde a gente inclui a silagem, que é o volumoso, o núcleo e o milho em pó, o milho já triturado. Esses animais também tendem a ter grande ganho de peso, um GMD também muito bom, mas a gente procura sempre ter lotes com grão inteiro e lotes adaptados à silagem. No Brasil, além da criação para o corte, as fazendas também se especializam em animais de elite, trabalhando o melhoramento genético para exposição e para a reprodução da raça. A gente começou com os animais de corte, onde a gente faz o melhoramento dos animais, uma seleção já com inseminação, na época era com inseminação e rapaz com touro P.O. Logo após disso, a gente partiu para o gado P.O. em si, para ter um melhoramento genético não só nos animais de corte, mas também nos animais de elite. Esses animais a gente chama de animais de elite, que são doadoras, que a gente aspira e coloca em receptoras, que são as mães de fachada. Elas carregam o embrião e tem a possibilidade de um animal desse ter logo 12 filhos a cada mês, 12, 13, 14, 15, em larga escala. Atualmente, o local possui cerca de 400 animais e o cuidado com eles vai desde a barriga. Uma estratégia para docilizar os bovinos. Aqui nós vamos pegar uma silagem, uma silagem de muita qualidade, uma ração também balanceada de muita qualidade, que vem o silo, o feno, o manejo de horário de trato. São três, dependendo do que a gente passar nas fazendas, são três, quatro tratos por dia, e esse para o gado de elite. E a água sempre fresca e limpinha. A cama dos animais, depois vocês vão estar filmando, vocês vão estar vendo, a qualidade da cama também é fessoal, porque vai dar uma qualidade de vida para o animal. É um bem-estar animal. Nós trabalham assim para fazer essa mexida aí, fazer esse melhoramento em tudo, né? E esse final que agrega mais ainda em preços, porque a qualidade da carne vai ser melhor, e o estresse e tudo. É um conjunto de manejo, né? O gado de elite é um gado muito caro, certo? Então você já começa o manejo desde a receptora, você traz ela para o curral, um manejo com a bandeira, ela vai ir calmando. Para o bezerro já nascer, calma. A manja vai passar esse para o bezerro, entendeu? E aí até chegar no fundo que nós estamos aqui, num gado dessa qualidade que está aí, você está vendendo e passando essa genética diferenciada, não só para o P.O.I. como para o Brasil inteiro. O manejo é o seguinte, é uma bandeira para tirar o estresse dos animais. Ele vai bater numa porteira, você vai com a bandeira na frente, ela já tira o foco, entendeu? De ela bater lá, você vai com a bandeira na frente, ele é o foco, para ele não bater no esteio, para ele não bater na cordoalha, entendeu? Para ele não machucar. Então ele já é para tirar essa deficiência, para ele não machucar. Seja para aprimoramento genético ou corte, a verdade é que o setor de agropecuária é um dos mercados mais importantes do país. E no Piauí, cresceu cerca de 24% este ano. Um trabalho recompensador. Principalmente para quem faz o que ama. A importância dos eventos que tem no Piauí, não só no Piauí, mas como em todo o território nacional, é muito importante para poder estar difundindo o melhoramento genético dos animais. Ou seja, a genética que a gente tem aqui, dentro da nossa fazenda, a gente conseguir passar para todos os criadores que busquem o melhoramento genético. a gente tem aqui, dentro da nossa fazenda. E aí a gente tem aqui, dentro da nossa fazenda.